Quando olhei a terra assim, com a fogueira de São João Eu perguntei, por que tamanha? São João, essa cidade! Quando olhei a terra assim, com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha? Judiação, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha? Judiação, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha? Judiação, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha? Que prazer, o que pode naia? Nem o pé de flotação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu amazô Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, parque de exposição Vinda é mesmo a asa branca Bateu com a asa do sertão Então se eu disse, não chore não, viu? Eu voltarei, viu meu coração Então se eu disse, não chore não, viu? Eu voltarei, viu meu coração Voltamos! Estamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está apaixonado? Oi, você está apaixonado hoje Que falta eu sinto de um bem? Que falta me faz me chacar? Mas como eu não tenho ninguém Eu tava muito só sem vocês Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver É São João da Bahia A fogueira tá queimando Olha a cobra Olha a chuva A fogueira está queimando Em homenagem ao São João O barró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem ao São João O barró já começou Quem tava com saudade Levanta o bala Dança tudo, dança Dança a Ivana e o Pané Traz a cachaça, Mané Que eu quero pegar Você vai ao mar Traz a cachaça, Mané Que eu quero pegar Você vai ao mar Olha pro céu, meu mundo Ver como ele está Olha pra aquele balão Ticou e lá no céu vai fugir Foi uma noite igual a esta Que tu me deste seu coração O céu estava assim perto Porque era muita saudade no coração É a minha balão É a minha balão Chote em baiano E no terreiro O seu olhar Que sentiu o meu coração E no terreiro O seu olhar Que sentiu o meu coração Cadê o meu coração? Cadê o povo do interior? Tá aqui Versalto Feira de Santana Santana dos olhos d'água Princesa do sertão Princesa do sertão Por onde tudo passa Passarinho, caminhão Por onde o amor passa E deixa sempre o coração Olha Olha Veira de farinha Veira de feijão Veira de carinho Veira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a São João Veira, veira minha veira Flou de quixaveira Flou do coração Veira, veira minha veira Beijando na beira Tá beijando não Santana dos olhos d'água Princesa do sertão Por onde o amor passa E deixa sempre o coração Por onde o amor passa É sempre São João Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a São João Veira, veira minha veira Flou do quixaveira Flou do coração Veira, veira minha veira Beijando na beira Vai beijando não Vai beijando não Quando eu disser sim Vai beijando não Quando eu disser não, vai beijando sim Quando eu disser sim, vai beijando não Quando eu disser não, vai beijando sim Eita, passa Três, três, passará, carradeiro ficará Coisaqueiro, coisaqueiro, dá de risa e eu passar Feira de farinha, feira de feijão Feira de carinho, feira de paixão Olha a freguesia, olha a multidão Olha a micareta, é o parque de exposições Feira, feira minha feira Flor de chaveira, flor do coração Feira, feira minha feira Beijando na beira, tá beijando não Feira, feira, feira minha feira Por que chaveira, vou no coração Feira, feira minha feira Beijando na beira, tá beijando não E aí Feira, feira minha feira Boca, feira minha feira Tchau.